O paninho de chá, eu vou fazer esse quadrado pra você ver. Tem que alagar o piso com o produto, tá? Ah, essa é a primeira limpeza. Pode ser qualquer paninho, velho. Tira o bagado. Porque ele não vai escorrer. Não tentou falar, não falou nada, né? Falei com ele, ele vai lá na... Não cai muito, não. Ele vai aonde? Lá na mina? Vai lá na mina, tá bom. Tá. Aí, assim, vou molhar esse quadrado, abre o galão, joga até onde um galão alcançar, você tem que molhar o piso todinho com ele. Ele daqui a pouco piso, deixa no ponto, você vem com o impermizante. O impermizante é igual o passanceiro, tá? Aí o produto já cai limpando, você não vai ter força nenhuma, não, viu? Vai deixar branquinho da cor do depósito, com o brilho molhado, assim, o impermizante, viu? Tá. É igual dos vídeos, não sei se você viu. Aham, foi pelo vídeo que eu vi. Aí o que tiver de limpar, vai limpar, viu? Agora onde não tiver de sair, é porque não tem jeito mesmo. Nossa. O produto, ele é... Isso aqui sai fácil. Meu Deus. Show. Agora você tem que pegar um molde e pôr no ar pra secar. Aí você deixa limpinho o máximo possível pra você entrar com o impermizante. Se você é o sujeito... Aí o impermizante, como que funciona? O impermizante você joga um pano seco no rodo, vai encharcando nele e vai passando. Igual você tem cera líquida? Não. Cera líquida é incolor? Igual assim, mas então você joga... Depois que você limpou. Tá. É o marmiz. Entendi. Depois que você limpou, pegou uma manguia, você tem que enxaguar bem, tirar toda a espuma. Tá. Quando você tirar toda a espuma, você rápido, bem... Deixa ele sequinho. Quando tiver bem sequinho, você joga no pano seco no rodo, enchar com ele, com o impermizante... Ah, passando no pano com rodo e for passando. Passando, sem excesso. Igual cera líquida. Tá, não. Aí o que você vai limpar? Que eu vou te falar. O que você vai gastar? Porque um garoto não dá pra você não. Porque eu acho que... Ou você quer só comer...